E aí, depois a comissão, se quisesse pronunciar, a ata da reunião de preenchimento de vacância do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município de Ilhéus, Bahia, realizada no dia 6 de agosto de 2021, de modo online. Aos seis dias do mês de julho, não, aqui é agosto, ficou errado aqui. Aos seis dias do mês de agosto de 2021, estiveram reunidos para a apresentação das instituições com a intenção de preenchimento de vacância da ONG Ambiental do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de forma online na plataforma Meet, às 17 horas. Presentes à reunião estava a conselheira Joélia Sampaio, representante da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, e a Comissão das Organizações Não-Governamental do Condema, formada pelos conselheiros. Antônio Joaquim Baixo da Silva, representando o GAP, Marcelo Araújo, representando o IESB, Rui Costa, representando o Instituto Floresta Viva, Luciane Locatelli, representando o Instituto Marola, Maria do Socorro Mendonça, representando o Instituto Nossa Ilhéus. A reunião iniciou... Foi Rui Rocha, não foi Rui Costa, não. Eu falei Rocha. Rui Rocha. Está escrito Rui Rocha também. Está escrito Rui Rocha, mas você lê Rui Costa. Mas é só para quebrar o gelo. Vamos em frente. Então vamos. Iniciou a reunião com a leitura da ata, na primeira reunião presencial da comissão, realizada em 4 de agosto de 2021, na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, onde foi confirmada a abertura dos envelopes e a conferência da documentação, de acordo com a carta convite. Foram entregues 5 envelopes. Entregaram todos os documentos. A Associação Indígena Tupinambá, do Acuípe de Cima, a Associação dos Povos da Mata de Certificação Participativa, o Instituto Bahia do Pontal e Leus e o Instituto dos Povos da Bahia. O Instituto AMAR não apresentou a ata de fundação, ficando apta para a apresentação apenas às quatro instituições. Após a leitura da ata, iniciou a confirmação da presença dos representantes das instituições candidatas à vaga ao Condema. As apresentações que foram realizadas em ordem alfabética. Primeiro, a Associação Indígena Tupinambá, do Acuípe de Cima, a Associação Povos da Mata de Certificação Participativa, a terceira apresentação foi do Instituto Bahia do Pontal e Leus, a quarta apresentação foi do Instituto dos Povos da Bahia. Cada instituição teve no máximo 10 minutos para falar, para dizer sobre as pretensões ao entrar no Condema, falar o que cada instituição desenvolve e como podem contribuir, estando no Conselho para o município de Leus, na área ambiental. Após as apresentações, os conselheiros fizeram questionamentos e tiraram dúvidas com as suas respectivas instituições. após a apresentação, iniciou a avaliação das instituições apenas com os integrantes da Comissão das ONGs ambientais. A Comissão Avaliativa realizou a votação para a escolha da instituição que foram quatro votos para a Associação Indígena Tupinambá, do Acuípe de Cima, e um voto para o Instituto dos Povos da Bahia. E assim, finalizou a reunião e ficou deliberado que a instituição que irá preencher a facância da ONG ambiental do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município de Leus é a Associação Indígena Tupinambá, do Acuípe de Cima. Nada mais a constar, ou nada mais havendo a tratar, se encerra a leitura da presente ata, por mim, lavada que não fui eu, mas como secretária DOC, Mirela Ribeiro, e estarmos presentes na reunião. Com a palavra, a comissão. Oi, Joel, ali onde tem o que nós solicitamos que eles falassem, é o que é que eles podem fazer em defesa do meio ambiente, exatamente como é o nome do conselho, lembra? Ah, tá. O que ele pode fazer pelo meio ambiente, o que é que ele pode fazer em defesa do meio ambiente, né? Foi isso? Foi. O que é que ele já faz, o que é que eles executam, e, enquanto conselheiros, o que é que eles podem fazer em defesa do meio ambiente. Só isso. E aí tem algumas coisinhas que na leitura você já foi alterando, porque acho que faltou uma palavra, ou trocou outra. É, aí eu já tô falando. Aí você dá uma lida em voz alta, porque lendo em voz alta, aí a gente percebe mais, onde há alguma falha, alguma palavra que tá faltando. Por mim, aprovado. Por mim, aprovado também. Muitos aqui não estão aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Quero, quero falar, sim, quero desejar que Alberto, ou a ITAC, né, representada por Alberto, ou por quem eles vierem apresentar, né, como titular e suplente, participem das reuniões, sejam ativos, e estamos à disposição para contribuir, para auxiliá-los, caso seja necessário, e que eles são muito bem-vindos. É isso que eu desejo. Eu acho que Marcelo, Luciane, se tem algo a falar, Marcelo. Pessoal, eu só queria informar que Alberto mandou uma mensagem aqui, falando que ele tá tentando entrar na reunião, mas que a internet tá um pouco ruim, que ele já entrou, mas a internet caiu. Então, Alberto, ele é da ITAC, a organização que foi eleita, para substituir lá o Instituto Cabruca. Então, ele tá tentando acessar a reunião, já entrou uma vez, mas caiu, mas tá tentando novamente. Ah, eu queria só aproveitar também, para dar um breve informe, não tem a ver com esse ponto, mas já que eu tô com a fala, é só uma informação, que a Lia Zé pede para avisar que ele não tem participado das reuniões, porque ele está morando na zona rural. Então, ele tem dificuldade para acessar a internet. Então, ele pediu para informar isso. Ok? Mas, assim, que seja muito bem-vinda a ITAC e que as outras organizações também possam acompanhar a reunião, conforme convidamos a todos e todas. Mozar? Oi? 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 Eu acho que só se alguém mais da ONG tiver que se pronunciar, o ideal agora era a Alberto falar, mas ele tá sem internet. Deixa eu passar a palavra para você. Então, vamos tocar a pauta, né? Já tem a ONG já indicada, né? Já escolhida. Foram só duas, foi a Joélia? Foram cinco. Uma não conseguiu apresentar a ata de fundação ou não colocou dentro da documentação. Foram votadas duas. Das quatro, que apresentaram toda a documentação, fizeram a apresentação, quatro das quatro, duas foram votadas e uma foi eleita. Então, ficou a Tupinambá, né? Ficou a Tupinambá. Então, pessoal da Tupinambá, seja bem-vindo ao conselho e contamos com vocês aí para participar aqui com a gente aqui das decisões ambientais do município. Sejam bem-vindos. Vamos tocar aqui agora. Eles vão receber um ofício solicitando a indicação do nome do titular e do suplente. E aí já entra no outro ponto de pauta que eu disse, só para poder já... A gente só vai aguardar eles fazerem a indicação desses nomes para poder fazer o decreto de comeação dos conselheiros. Ok. Joélia, só um breve informe. Pessoal, o nome da organização é AITAQ, a sigla, tá? Associação Indígena dos Tupinambás de Acuípe de Cima. AITAQ, para todo mundo aprender o nome. AITAQ. Então, pronto. Seja bem-vindo aí, AITAQ. Vamos lá, 17ª CT. Ah, decreto de nomeação. Aí vai aguardar, né, Joélia? Isso, aí é só aguardar agora eles fazerem. Eles vão receber um ofício para fazer a indicação do titular e do suplente. Mas isso pode ser feito de hoje para amanhã. E aí a gente já vai fazer o decreto de nomeação dos conselheiros que estavam aguardando só o preenchimento dessa vaga para não ficar com a pendência. Terceiro ponto. 17ª CT. 17ª CTL. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente já discutiu a questão da vagância e vai entrar na Câmara Técnica, de agradecer aos conselheiros. Essa semana foi uma semana bem puxada. nós tivemos várias reuniões com as câmaras técnicas, com as comissões. Alguns conselheiros participaram de 3, 4 reuniões durante essa semana que passou. E a gente sabe, todo mundo tem outras atribuições, outros serviços, todo mundo de forma voluntária, mas a gente não deixou de executar nenhuma das atividades. Então, eu queria, em nome da secretaria, em nome da prefeitura, agradecer a vocês pelo voluntariado e principalmente pela disponibilidade de estarem sempre de pronto quando são convocados. 17ª CTL. A gente teve uma reunião onde foi votado o novo coordenador que ficou o CREA e foi aprovado eu não sei nem qual é o nome mais adequado, mas foi aprovado a realização da audiência pública nos moldes que foram apresentados. Tiveram alguns ajustes e está confirmada a reunião da audiência pública, a realização da audiência pública para o dia 22 de setembro. 22 de setembro. As divulgações já vão se iniciar e aí, Deise, tá aí, Deise, Deise pode colocar com mais detalhes como é que vai proceder as divulgações. Com a palavra. Estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Pronto. As divulgações elas serão feitas, né, já está tudo bem organizado, o RIMA já está na impressão, acho que amanhã já deve estar sendo entregue na Secretaria de Meio Ambiente, conforme a aprovação da quantidade pela Câmara Técnica. foi aprovado também os meios de comunicação, canais de rádio, TV e carro de som. Eu posso até disponibilizar já já pelo grupo, Joely, aquele relato que nós fizemos, apresentamos, assim como os convites também já estão prontos com o link direcionado para a plataforma do YouTube que vai ser transmitida ao vivo. Qualquer dúvida aí, eu vou estar à disposição também para qualquer esclarecimento e encaminhamento para os próximos passos. Só destacando, em função do, em função do número de cadeiras disponível no auditório, nós vamos ter, vão ter apenas 12 vagas para os conselheiros. Presencial, de forma presencial. Então, quem tiver interesse, de imediato, coloca lá no grupo e, senão, a gente vai fazer uma distribuição sendo duas instituições por segmento para poder estar participando. O restante das vagas, a gente vai deixar aberto à comunidade. o empreendedor, a comissão e a secretaria vão estar na mesa. Então, aí, ficou todas as outras vagas para o conselho e para a comunidade. Aí, para a gente poder ter um controle melhor, vamos colocar os nomes para a permissão da entrada no auditório. como ficou a questão da divulgação e transporte das pessoas e horário? Eu me inscrevi, viu, para falar. Preste atenção aí. Eu respondo. Marcelo, a primeira coisa que eu quero perguntar é, desde a... Quem é que está na coordenação da CTL hoje? CREA. É uma questão de ordem. É o CREA. Nesse momento, você também é suplente do CREA. Você está representando... Qual o chapéu que você está usando agora? É o chapéu de representante do CREA ou de consultora da empresa? Nesse momento, como solicitado por Joélia como consultora da empresa. Ela não explicou, não. Ela como consultora, expliquei sim. Eu não ouvi, não. Depois a gente olha na gravação, mas isso não é problema. Vamos para frente, que aí eu tenho algumas perguntas para fazer também. Mas, Marcelo, pode fazer. Você começou a fazer, depois eu falo. Fique à vontade. Não, então, eu já falei como é que ficou a questão do horário, do transporte das pessoas, da divulgação. Então, Marcelo, vou responder aqui como consultora do processo. Os canais de divulgação vão se iniciar já a partir dessa semana, né? Carro de som, rádio, jornal local, redes sociais com vídeos impressos. Além da disponibilização do material impresso na Secretaria de Meio Ambiente para consulta ou retirada, que vai estar disponível alguns exemplares lá. O transporte será feito pelo empreendedor, responsabilidade pelo empreendedor para a comunidade. O horário previsto ficou às 16 horas no auditório da prefeitura. Certo? Dia 22 de novembro de 2021. É preferível colocar esse horário por questões até de... para não ficar muito tarde também, como o pessoal mesmo pontuou aí nas outras reuniões. Ia ficar muito tarde se iniciasse... Pelo menos a gente tem algum tempo de meia hora para ir se organizando todo mundo, né? Assim que chega o pessoal. mas a previsão é começar às 16 horas. Joélia, é possível a gente saber o que é que ficou definido na CTL? Existe uma ata? Porque é importante nessa hora que a CTL é que fale. A gente quer ouvir a voz dos conselheiros que estavam na CTL e deliberaram por isso. Foi exatamente isso que foi deliberado, por isso a minha preocupação de Deise não falar enquanto consultora e sim como CTL, já que ela é a coordenadora da CTL e é também a consultora. Então, se isso for a deliberação da CTL, nós queremos, enquanto conselheiros, ouvir a deliberação da CTL. Concorda aí os demais conselheiros? Porque eu posso estar equivocada. Não é... Eu pedi a fala, eu pedi a fala. Eu quero ir na defensiva. Eu tenho para que a gente coloque os pontos nos vins. Eu não quero ouvir agora o consultor, eu quero ouvir a CTL. Permita, Jair. Oi, oi. Falhou aqui. Quem está falando? Oi. É porque chegou... Chegou gente aqui, cachorro latido. Léo. Pronto, pode. Pode falar? Bem, socorro. Correto, socorro. Como eu estou na cama também na CTL e também, inicialmente, até botei meu nome à disposição como candidato de coordenação, mas o consenso de todos, a prática de quem já está na CTL e assumir a coordenação acabou sendo aí o crepe da pessoa desde que estava presente na reunião. Exatamente do que ela relatou foi o que a gente deliberamos na CTL. Agora, era bom, Joia, se a gente apresentasse aqui aquele material que a gente deliberou lá, inclusive, desde botou agora no grupo, já atualizado com as observações que nós fizemos. Vou apresentar aqui para ver os como é que foi e o que nós deliberamos. Eu queria só complementar o que a Deise falou, que a gente também sugeriu que ficasse disponível, vocês estão me ouvindo? Que ficasse disponível também online, então, o material, o estudo de impacto também vai ficar disponível no site da prefeitura e ela vai colocar no material para ter um link no site da prefeitura com todo o material de divulgação e o material, exatamente. Isso, e esse link também vai estar no material impresso que vai ser gerado. Tudo isso foi colocado no grupo da Câmara Técnica e a gente pode pegar todo esse material e disponibilizar lá no grupo do Condema. tem mais alguém inscrito? Eu não estou conseguindo visualizar. Vocês estão me ouvindo? Tem mais alguém inscrito? Não, cadê Mirela para secretariar você aí? Mirela não está, Mirela não está conseguindo... A gente vai ter que precisar de um secretário para secretariar você. Fica difícil para você fazer tudo ao mesmo tempo. Obrigada. Vou ficar aqui atenta, em alerta, se tiver alguma coisa eu te aviso. Agora as pessoas vão ter que ou levantar a mãozinha ou escrever no chat. Ou escrever ali no chat. No chat não tem nada. Marlon colocou observar a inscrição no chat. Você quer estar com a palavra Marlon? Quer falar alguma coisa? Não querida, não, não. É só para ordenar a situação mas está tudo sob controle. Ok, ok. Presidente, com a palavra. Podemos passar para o fundo municipal? Pode, agora uma pergunta. questão de ordem. Está sendo gravada? Avisou as pessoas que estão aqui na reunião que uma reunião pública pode ser gravada e pode ser publicada também, publicizada? As pessoas às vezes ficam em dúvida. Jessinho, gravou, Jessinho? Eu estou gravando. Pronto. Mas a gravação oficial que tem aí que eu estou me referindo, que é essa do próprio aplicativo. gravou, Jessinho? Geralmente quem grava é Mirella, mas ela está com problema. Gesso, você está presente? Ou você deu boa tarde para a gente e saiu? Deu boa tarde e saiu. Vamos ter que pegar essa gravação de Luciene para ser a... Olá, tudo bem? Eu pensei que a Mirella estava gravando. Porque ela que grava. Geralmente ela que grava. O seu gravação vai ser oficial. Eu estou tomando conta das crianças aqui. Eu estou de babá hoje aqui. Eu estou aqui perguntando a ela. Luciene, sua gravação vai ser oficial hoje. Faz direitinho aí. Bora, vamos aqui. Fundo Municipal. O Fundo Municipal hoje seria a apresentação de Fátima. A Fátima está com medo do povo. Estamos com duas dificuldades. A primeira dificuldade é que ela está em trânsito e a segunda dificuldade é que ela não quer de jeito nenhum botar a cara no sol. Aí a gente está com essa dificuldade e aí assim a gente está sem gestor do fundo e foi por isso que eu nem formei o grupo ainda porque Érica está afastada e para poder a gente a gente nunca teve isso mas tudo é possível de estar agora apresentando o gestor do fundo. Aí a gente vai ter que ou convencer Fátima a vir pelo menos para que vocês possam conhecê-la ou a gente vai ter que providenciar uma outra pessoa efetivo que aí é uma outra novela. A gente está com número muito reduzido de funcionário muito reduzido mesmo principalmente no administrativo. Significa que a gente está muito inchado então de cargos que não são efetivos tem que fazer concurso pode fazer mas tem que ser exclusivamente da secretaria do meio ambiente não pode ser qualquer servidor principal tem que ser efetivo mas ninguém quer pode tem que ser efetivo isso é ruim porque vai dificultar para que os editais saiam e que a gente possa utilizar então eu vou ver se eu consigo alguém de outro lugar para porque de lá não vai ter condição não porque lá só tinha fatia mesmo porque os outros são fiscais são analistas não vai querer é mas tem tanta gente boa sim tem mas eles não querem não querem e quando quem pede FG só vou se tiver FG o que FG eu sou gratificada ah entendi aí eles pedem FG ou então pede assim ah só se der uma promoção aí faz a chantagem entendi gratificada agora eu Marcelo a gente não trabalha de graça né é tá certo ó mas eu vou defender eu vou defender os servidores aqui porque eu também sou servidor e assim se o servidor vai assumir uma função adicional é justo que ele tenha a função gratificada entendeu se ele vai assumir a função adicional com certeza é um incentivo né é legal é justo e é moral nesse caso nossa despesa tá todo dinheiro lá que só dá malmente pagar a folha entendeu fizeram a reforma administrativa mandaram tudo pra Maramata vamos pegar alguém na Maramata parece que mandaram mandaram muito o gabinete tem uns FG que eles podem direcionar o gabinete tem uns FG que eles podem direcionar vamos trabalhar isso aí vê se a Maramata não tem condições gente de fazer alguma coisa porque até agora a gente tá querendo saber o que a Maramata vai fazer eu acho que lá a Maramata deve ter o FG né desloca uma FG de lá pra cá pra secretaria mas lá não tem efetivo tem que ter não tem efetivo não não socorro lá não tem FG mas pode ter lá não tem efetivo mas pode ter FG mas pode ter FG só tem orçamento você que tem é importante Marcelo é importante Marcelo ter colocado a questão de o servidor não deixa de fazer a sua função quando pega essa outra função extra ele segue sua função normal e é adicionado mais um serviço pra ele você é articulado o gabinete tinha um caro de FG traz um FG do gabinete pra comer antes você sair você vai tocar em paz que eu tô ligado tá saindo é é tô sabendo ainda não opa quer saber isso aí quem é que vai liberar o secretário próximo de pauta o secretário não vai ser liberado não viu tô amarrando ele de porta esse spoiler aí esse spoiler aí tá com a gente no pé pra ver outro pra ver outro pra ver outro pra ver outro tem gente boa aqui a gente vai ver a cartilha só uma situação aqui que a gente que acabou passando eu não fiz a chamada e é importante fazer a chamada tô fazendo vou fazer logo Tiane aprenda a se inscrever Secretaria de Meio Ambiente presente Secretaria de Educação Iracy Tavaí Iracy Secretaria de Serviços Urbanos Silandra presente Secretaria de Saúde Secretaria de Conselho Cultura e Turismo Secretaria de Desenvolvimento Social presente Mara Mata Desenvolvimento Social parece que falou presente aí não foi? eu marquei aqui já falou é associação comercial libera o presente libera o presente ok creia presente ah o cardeão tá aí também tô aqui já é FAMI lenta presente instituto histórico geográfico de Léus eu vi algum recado de Isaac mas eu não consegui acompanhar aqui ele tá em trânsito em São Paulo não pode participar justificou que está em exame médico OAB Marlon presente Jóia Sidoscom Sidoscom presente Sindicato Rural de Léus Sindicato tem duas ou três reuniões que não tá comparecendo GAP Fundação Pau Brasil Fundação também quase IESB IESB presente Marcelo Araújo suplente Elezé tá morando na roça com dificuldade de conexão Instituto Floresta Viva Instituto Marola Rian e Luciane Locatelli presente Ok Instituto Nossa Eleus Maria do Socorro Mendonça presente A gente precisa colocar o R.I. para funcionar com relação a isso organizações que não estão comparecendo É Precisa mesmo Presidente com a palavra Eu tinha pedido a palavra gente tava com a mãozinha o tempo todo lá daquele assunto anterior É e cada que eu não sei identificar essa mãozinha Luciane tá ali uma coisinha azulzinha desculpa aí Luciane mas eu vi o que você queria falar Queria saber com relação a Maramata a gente tinha feito aquela solicitação para o Maramata apresentar o plano de trabalho e quero saber em que pé que tá isso Plano de trabalho orçamento a gente sabe que o secretário de meio ambiente não participou da elaboração do orçamento da secretaria de meio ambiente e aí é nisso que dá a gente não tem recurso que precisa na secretaria de meio ambiente e aí eu queria saber do Maramata que tem recurso e quando que eles vão fazer a apresentação do plano de trabalho deles que pé que tá isso É, tu ficou aprovado na plenária de fazer o convite para o presidente após o da embasa para poder fazer essa apresentação eu não me recordo direito se foi assim mesmo mas houve já uma aprovação nesse sentido não houve? A questão de ordem nós estamos em qual índice da pauta só para Não, eu tô falando em relação que a gente tava falando do Maramata do recurso para o fundo Ela voltou ela voltou ao item 4 que seria a questão do fundo meio ambiente aí falou do orçamento ela voltou para falar do orçamento da Maramata Então ficou aprovado numa reunião lá atrás aí passada que seria teria um convite para o presidente apresentar esse plano de trabalho não ficou decidido isso após a embasa? Não era após não eu já devia ter falado muito antes e a embasa foi convidada pelo prefeito parece que conversaram bastante acho que tem essa notícia aí o senhor pode até trazer para a gente que aqui foi conversado O meu diretor do Maramata vai falar então Mas a coisa da embasa lá no gabinete foi com relação a essa obra aí teve os nossos questionamentos que ela matou aqui não foi ventilado lá não Tá, entendi Presidente eu Presidente eu pedi a palavra desculpa socorro eu pedi a palavra pelas duas vezes eu não sei já terminou é um só um minuto então eu vou para o debate eu vou abrir a inscrição pronto Luciane quer falar mais alguma coisa então eu quero eu quero que me responda se vai ficar definido nessa reunião que vai ser chamada de novo peraí Luciane peraí Luciane só um pouquinho depois de Luciane quem mais alguém Marlon Marlon socorro eu queria a palavra pela ordem porque eu penso que estão atropelando o que está definido aqui nos pontos nós já estamos no que ocorrer peraí peraí Marlon peraí Marlon só um pouquinho porque a Maramata não é pão de pauta o pão de pauta com o fundo aí levantou a questão da Maramata eu acho que deve jogar porque eu correr mesmo todo mundo concorda? concordo então para finalizar a pauta a gente finaliza a pauta e fala da Maramata ok pronto próximo pão de pauta é em Baza convite em Baza isso eu de novo socorro eu de novo eu de novo tu me mandou aquele negócio que você ficou de mandar? sim não sim não manda aí para poder fazer o convite pode me expulsar manda aí para a gente jogar para a próxima para a próxima originária você quer que eu lhe cobre amanhã? quero pronto beleza então finalizamos em Baza vamos para o que ocorrer ô Mozar Mozar antes de entrar na Embaza com respeito ao decreto pode ter alterações governamentais após a reforma viu pode ter algumas mudanças e pode ter alteração já estou dizendo todos os conselhos podem passar por essas mudanças é vai logo vai ter alteração em todos os setores o que é que o negócio pode ter? vai ter Maramata meio ambiente todos os setores vão ter alteração mas não ficou as nomeações estão aguardando justamente isso aí também né que ficou aguardando isso está aguardando as nomeações para fazer alterações no decreto quando fizer as alterações já bota então bora o que ocorrer o primeiro ponto já está aí que Maramata qual é o segundo? tem alguém mais que falar uma coisa? eu quero falar sobre o que Gerson falou aí ninguém pediu não só agora o que a gente vai quando o que ocorrer e depois a gente discute não é melhor assim? Maramata os temas Maramata socorro é o que o que você vai falar? sobre o que Gerson colocou aí das alterações alterações do governo o que mais? peraí peraí Alguém tem mais algum ponto a indicar? finalizou? mais nada no que ocorrer só esses três itens Maramata eu tenho uma denúncia decreto de nomeações e editais editais alguém tem mais algum ponto? alô alô eu tenho uma denúncia denúncia vamos fazer denuncia aqui mas vamos botar vamos formalizar essas denúncias pra poder a gente tem que ver uma situação de formalizar isso né Joélia? com certeza a gente já tá pedindo faz mais tempo é pra não ficar esse negócio só aqui criar um documento um negócio pra formalizar isso é sobre o que isso aí sobre uma uma construção na beira da praia aqui em Olivesa pronto você sabe o local exato? sei entra naquele no e-mail da secretaria e dá a rua direitinho então pra fiscalização aí lá por favor qual é o e-mail? Joélia passa o e-mail aí tem eu boto os três porque ela pode mandar pelo do Condema também pronto eu boto os três lá no grupo no grupo e no privado dela também aí você bota com o endereço direitinho Luciene tá ok então bora acabou aí então vamos pra Maramata pode falar da Maramata Luciene Luciene oi queria saber em que pé que ficou porque da última vez né desde o ano passado a gente tá solicitando pra que seja feita a apresentação do orçamento e em que pé que ficou tô vendo que não ficou em pé nenhum então queria reforçar pra voltar a chamar o gestor do Maramata pra apresentar o plano pra utilização do recurso do orçamento eu não me recordo direito mas o pé que ficou foi que seria convidado após a embasa é o que eu me recordo não foi isso novo não foi aprovado isso aí que ia ser o convite pra deles na época pra poder vir aqui e fazer essa apresentação eu não vi isso em ata nenhuma não mas enfim mas teve isso sim me permite presidente com licença teve sim a solicitação a solicitação foi feita pelo Instituto Nosso Ilhéus foi reforçado pelo Instituto Marola e foi bem antes da questão da embasa Davidson deixou de vir pras reuniões exatamente desculpe Davidson sumiu depois disso não apareceu mais eu fiquei preocupada meu Deus cadê Davidson porque o que a presidência eu vou seguir demonstrou claramente que não se sabia como tinha sido feito a repartição do recurso pra cada um e por que que a Maramata ficou com tanto como foi feito aquilo aí ele não sabia informar e também o senhor disse que não sabia informar quem foi que fez então nós queremos saber porque inclusive fez uma alteração de educação ambiental que aumentou o recurso da Maramata quer dizer o da SEMA ficou igual ou menor e ainda passou uma atribuição que é da Maramata de educação ambiental passou pra SEMA aí eu disse gente como é que vai fazer então nós queremos saber que recurso é esse entende além disso que ele nos informe também aí já tem uma representação que nós fizemos não é pra o nós fizemos uma representação representação com relação ao patrimônio público de Lhéus e aí nós incluímos a questão da Maramata também na reunião passada eu tratei essa questão aqui que foi eu vou repetir o acervo do museu e aí o secretário de saúde entrou lá no conselho de turismo e praticamente além de tentar me intimidar ele me ameaçou e eu disse olha tem que ter cuidado porque os secretários estão depondo contra o governo porque isso não é postura de um secretário como se eu não já tivesse conversado sobre aquele assunto dentro do conselho de turismo então ele tem que ter cuidado porque a informação que nós temos é de que todo o acervo entomológico ele foi perdido e a explicação que foi dada é que foi por causa da construção da ponte se é por causa da construção da ponte então vamos cobrar do CEINFRA que repunha tudo isso e as outras denúncias que foram as denúncias de que cada gestor que chega leva aquilo que gosta quando sai denúncia não é julgamento denunciar é apontar que existe uma provável falha naquilo ali e como a questão é pública e o meio ambiente a secretaria o conselho do meio ambiente também se preocupa com isso então a gente tem que estar atento também e alerta para essa questão e a outra que o próprio secretário eu já não sei mais de que secretaria acho que ele é secretário ainda de saúde porque não tem outro ainda oficialmente então o secretário de saúde ele no próprio conselho de turismo ele disse que todo o acervo que é histórico alguma coisa assim sairia do da Maramata para o museu da capitania e que aí eu achei estranho também eu digo opa a gente tem que ter cuidado porque existe um museu da Maramata então o que é que é a Maramata hoje nós precisamos saber o que é a Maramata hoje o que é que tem lá como está o que é que tem no Palácio Paranaguá como chegou o que é que tem então está tudo sem explicação entendeu presidente foi isso com relação a Maramata então vamos em frente porque eu não julguei senhor ninguém e quando a gente faz uma representação é uma representação e é uma questão técnica a gente não está julgando o senhor ninguém a disputa aí o julgamento quem faz é a justiça é lá o judiciário não somos nós é isso então Jorna põe aí para a gente fazer uma comunicação para para o presidente da Maramata para para prestar informações aqui com relação ao orçamento dele e com relação ao acervo do museu do museu ok é isso mesmo existe uma representação se vocês quiserem a gente pode compartilhar aqui essa representação mas já apresentei inclusive no conselho de cultura bota aí e mandei para a GESIU ok e mandei para a GESIU também não é nada escondido é tudo público manda aí socorro que a gente já bota no convite pronto próximo ponto pode passar próximo ponto foi então vou para o próximo o próximo é o que? mudança de secretariado mudança de secretariado pronto socorro pode falar é assim dizer para a GESIU que isso não é preocupação quando a gente está num conselho de política pública é exatamente para que nada seja descontinuado independe de quem vencer o secretário o secretário ele vai ter a responsabilidade de passar para o próximo secretário tudo o que aconteceu então eu não tenho nenhum tipo de preocupação com relação às questões no meio ambiente porque eu sei que tudo vai ser passado à frente e se por acaso não passar nós também temos registros e a gente pode fazer e o secretário anterior pode responder por improbidade caso carregue que agora a gente vai começar a trabalhar nesse sentido para ver se o povo aprende que governo não é dono da cidade passou deixa tudo para que o próximo continue está aí o grande exemplo da Universidade Estadual de Santa Cruz que vem passando de gestão para gestão e está só melhorando então esse é o objetivo quando o servidor está aqui ele está para servir ao povo não é para servir a ele mesmo e sair destruindo o que ele realizou porque para realizar ele foi remunerado então Jessinho fique tranquilo com relação a isso porque mesmo que o presidente Mozart não esteja aqui eu quero crer que tudo vai ser continuado mesmo porque o governo é o mesmo não vou mudar nada um abraço é só isso beijinho viu Jesson Alguém mais para falar desse assunto? Próximo ponto qual é Joélia? O terceiro? Rian que pediu para falar dos editais Pronto pode falar Rian Pronto boa tarde eu queria saber pessoal como é que vai ficar a análise dos editais qual o prazo que vai ter para a gente fazer essas análises e também como é Joélia como é que eles foram realizados se foi feita uma consultoria isso aí era uma coisa que eu também só uma coisa que eu queria entender tá bom? mas é mais assim o mais importante aos prazos para a gente analisar e como é que vai ficar essa questão da análise se vai ter uma comissão para cada edital era esse o meu questionamento obrigado Rian por enquanto está tudo suspenso porque a gente está com esse problema do fundo aí sem gestor então está tudo parado perdamos a fala e fala pode falar pode falar não já foi formada a comissão e eu posso até resgatar aqui agora rapidinho e a gente não eu não formei o grupo porque assim para não ficar mais um grupo enquanto a gente não resolver a questão do do gestor do fundo ficou como governamental secretaria de cultura e turismo e serviços urbanos e ficou de decidir entre a mara-mata mas aí ficou em segundo plano sociedade civil ficou a FAME e a OAB e ONGs ambientais ficou Marola e Instituto Nossa Ilhéus foram esses seis que vão participar diretamente quando formar essa comissão aí a gente vai discutir prazo vai abrir edital por edital ver discutir primeiro a questão do fundo do recurso pelo menos foi isso que eu entendi que ficou definido e aí depois é que a gente abre os editais novamente por enquanto estão todos suspensos Pronto se tiver algum alguém mais para falar se você eu gostaria de esclarecimento o esclarecimento Joélia vocês chegaram a pensar ou o conselho já chegou a pensar se assim quem é instituição que é membro do conselho pode concorrer a esse recurso outra coisa instituição que está nessa comissão também vai poder concorrer a esse recurso são duas coisas que é interessante ser divulgada para que as pessoas possam se organizar se posicionar se planejar ó quem está na comissão não pode porque ele não vai julgar a si próprio a comissão vai ser um órgão julgador então não pode com relação ao conselho eu assim a princípio não vejo dificuldade agora também cabe um estudo mais detalhado para não ter problema depois de ações judiciais dizendo que foi que o conselho de qualquer forma possa ter favorecido os internos os membros do conselho mas com certeza o da comissão não ok mozal obrigado é bom ficar isso claro para poder as pessoas se planejarem então eu acho que não é interessante um membro do conselho concorrer a uma situação dessa porque vão com certeza alegar que houve um certo benefício por ser membro do conselho apesar de que não tem dúvida quanto a isso viu sim eu estou dizendo não tenho dúvida nenhuma quanto a isso se vai participar e vai apresentar alguma proposta não pode participar da comissão julgadora com certeza aí não dá inclusive a comissão que vai olhar se realmente é isso a gente vai analisar um por um é possível a comissão fazer praticamente tudo analisar vital prazo julgar as propostas então é complicado é porque é isso então aí eu faço outra pergunta tem algum tem alguma instituição aqui do conselho que está pretendendo participar ou você é mais direta então ou vou ser mais direta o afame a oab o instituto marola o instituto nosso ideal tem interesse em participar em algum edital instituto nosso ideal não a fome também não instituto marola na verdade na verdade tem que olhar todos né porque todos teoricamente inclusive as consultorias não eu estou indo de uma forma mais direta porque assim se na comissão já tiver o fome e instituto nosso ideal já falou que não se o instituto marola e o instituto e o a oab tiver interesse em participar em algum edital a gente vai ter que fazer a substituição aí o primeiro passo aí o segundo passo é tem alguma instituição do condema que está querendo participar concorrer ao edital essa essa foi acho que foi a pergunta do marcelo joelho assim ó independente se participar da comissão vamos por a comissão é uma coisa mas quem é membro do conselho do condema e tiver as as afinidades com os com os editais ele poderá participar ou não poderia essa pergunta aí ninguém se pronunciou aí eu estou fazendo outra pergunta tem alguém que tem interesse em participar joelha joelha eu acho que a pergunta não é essa eu acho que a eu acho que a questão é a seguinte o esclarecimento o esclarecimento é qualquer organização que fizer parte da comissão que vai avaliar que vai preparar o edital não deve não vai poder concorrer ponto aí está bem claro não pode de jeito não pode agora agora organizações que integram o conselho isso é uma coisa que me parece que não está claro se pode ou se não pode aí eu vou ter que fazer uma consulta procuradoria fazer consulta nozá e pelo que eu já vi tem algumas editais o estadual que a entidade põe o conselho faz parte dos editais agora na comissão certeza absoluta que pode gente Luciane está em clica Luciane o que eu é deixa eu ver é que o que eu tinha entendido era o seguinte são dois dois momentos uma comissão eu tinha entendido que era para elaborar o edital porque ele não estava totalmente finalizado não estava totalmente aprovado e aí eu acho que essa é uma dúvida que também é do Rian as questões técnicas desse edital se vocês tiveram alguma consultoria para a elaboração desse edital uma consultoria técnica para isso porque ele está genericão lá e tem alguns pontos do edital da forma como está que a gente tem dúvidas aí eu acho que isso é uma coisa outra coisa é ok arrumou o edital o técnico todo bonitinho lá está aí vão ser inscritas as instituições que vão concorrer ao edital aí sim teria uma comissão que iria julgar e iria escolher quais seriam as instituições aptas a concorrer lá a ganhar o edital essa comissão para tudo que foi escolhida eu queria falar também é exatamente isso Luciane para que a gente não fique formando comissão desmanchando comissão quando foi formada essa comissão eu falei gente já vai ter a comissão de seleção o ideal é que já coloque quem vai organizar os editais quem vai estar fazendo a análise das propostas então foi nesse sentido ok posso falar seguinte a preocupação de Rian é o termo de referência está claro o edital está solicitando isso de forma clara então se a instituição imaginemos o seguinte o instituto Marola tem interesse no instituto Nossiliel tem interesse de participar não é e aí o instituto Nossiliel não vai poder participar nem do termo de referência e nem tampouco do julgamento porque senão ele é privilegiado quanto a participação de instituições que compõem o conselho é claro que elas podem é assim também com o conselho de cultura está aí todo mundo sendo tanto que no dia que eu fui na reunião do conselho de cultura eu disse eu espero que os senhores estejam integrando o conselho de cultura não para atender ou participar de editais do conselho de cultura e sim para realmente estar atento à questão da cultura no nosso município principalmente com relação ao patrimônio então esse discernimento ele é importantíssimo então não dá para quem vai concorrer ao edital conhecer já de antemão o termo de referência o que é que está solicitando ou participar do julgamento então é dessa forma ele vai estar lá separado é só isso entendido mais alguma coisa sobre o tema e foi por isso que eu fiz a pergunta o Instituto Marola e no caso a UAB que era a única que não respondeu tem interesse em fazer em estar na seleção de algum desses editais senão a gente vai ficar discutindo o que não tem que mudar para tirar a comissão exato e a gente ia ficar aqui discutindo uma coisa que não tem demanda ok o Instituto Marola tem interesse em analisar o edital para fazer um edital mais abrangente já está já está mas você não vai ter interesse em depois disputar o edital para fazer executar essa é a pergunta essa é a pergunta é porque assim eu acho que eu tenho competência para analisar esse edital mas eu não vou eu não vou participar do edital Instituto Marola não mas eu tenho eu queria ter uma competência para analisar você já está na comissão você já está na comissão pronto pronto não vai concorrer não é isso? não pronto pronto ok cerramos em relação Luciane colocou construção irregular em Olivença eu já coloquei lá no grupo do Condema os três os dois o e-mail da fiscalização o e-mail da SEMA o disco de denúncia o celular do disco de denúncia e o e-mail do Condema aí ela pode estar detalhando a denúncia socorro está pedindo a palavra eu quero pedir depois nós sempre temos dificuldade com celulares de disco de disco de denúncia para saber se isso é da prefeitura ou se é o celular particular do servidor porque sempre colocam um telefone disponível depois desaparece ninguém atende então é muito preocupante isso eu já tinha passado para o presidente é aquele aquela plataforma e até nós começamos a distribuir para as pessoas e compartilhar para que as pessoas usassem que é do colab para ver se a prefeitura não faz isso é importantíssimo muitas prefeituras tem feito um trabalho super bacana tendo esse esse aplicativo para a população fazer as denúncias denúncia ou apontar qualquer irregularidade e a prefeitura quando resolve vai cair direto na secretaria pertinente e quando o problema é resolvido a prefeitura dá o retorno isso é super bacana se prefeito quer se reeleger ou quer lançar alguém ou algo assim o que vai avaliar se ele é bom não é bater nas costas é mostrar que os indicadores estão cada dia melhores é isso que a gente quer que o indicador que fica melhor é o indicador que diz que o prefeito está trabalhando e que as pessoas estão ligadas aí estão fazendo um trabalho legal então é fazer algo que seja realmente que atenda a necessidade de todos você pode fazer uma reclamação pelo whatsapp ou pelo celular por uma pelo notebook ou a plataforma então eu encaminhei já há algum tempo se perdeu eu mando de novo eu mando de novo para você manda de novo esse telefone é um telefone institucional ele fica com a fiscalização socorro não é telefone particular não de ninguém ô Joélia a gente tinha falado num num drive para a gente conseguir acompanhar as denúncias e as resoluções das denúncias porque essa é minha preocupação também eu mando e-mail mas e depois como é que eu vou saber o que foi feito dessa entendeu não toda vez que manda e-mail o e-mail é respondido o e-mail fica de uma forma lá que é respondido por isso não é e o drive eu tenho eu vou dizer que eu tenho dificuldade não a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido porque não depende não depende só de mim e assim também como eu não quero que fique sobre a minha responsabilidade de estar executando isso porque Joélia está aqui hoje não está amanhã então a ideia é fazer com que os servidores tenham essa essa dinâmica por isso que eu sugeri o Colab o Colab tem essa função é exatamente isso vou encaminhar novamente socorro eu me interessei isso aí para instalar no conselho de saúde é para toda a prefeitura prefeitura tem dinheiro e o prefeito tem dinheiro lá no gabinete tem dinheiro para fazer isso atende para todo mundo problema pronto pronto cerramos mais alguma coisa para mim a pauta tem as atas as atas cadê a minera apareceu? não não então está lá disponível e aí a gente vai fazendo as correções na próxima ok então gente obrigado pela pela presença e uma boa noite a todos boa noite a todos um abraço boa noite gente obrigado aí pela nem acredito que estão 18h52 boa noite